Música Bom, obrigado, Python Brasil, pelo evento maravilhoso que está saindo até agora. Eu fui na primeira, na segunda, na terceira, depois perdi o contato. Estou voltando nessa impressionado com o pessoal, com a organização, a qualidade do evento e o número de pessoas que estão participando. Obrigado, Marco André, também, pelo suporte. E eu vim aqui para falar tudo o que vocês sempre quiseram saber sobre Bindings. Só que a palestra tem 20 minutos. Então, é impossível cobrir o que todo mundo sabe. Logo, tentaremos cobrir aqui a maioria. Antes de tudo, vamos fazer um check rapidinho. Quem está vivo, levanta a mão. Isso, todo mundo, beleza? Minha nossa inteira, a gente não levantou. Quem aqui sabe bastante de Python? Bastante, assim, se vira bem, assim. Não precisa se perguntar a esta. Quem aqui conhece C? Bastante gente, legal. Quem aqui já fez Bindings de Python? Legal. Bom, começando aqui, meu nome é Gustavo Barbieri, muitos não me conhecem, muitos me conhecem. Eu sou, eu era muito ativo na comunidade Python, de 2004 até 2006. Python já me rendeu muitas coisas, inclusive meu primeiro emprego no Instituto Norte de Tecnologia foi pelo Python e pela Python Brasil, com o apoio do Osvaldo. Então, eu estou meio sumido, mas estou aí já faz um tempo. Hoje eu sou sócio e fundador da Profusion, que é essa empresa que está com o logo ali em cima. É uma empresa de desenvolvimento de software, sistemas embarcados, também consultoria e treinamento. A gente acaba fazendo muitos Bindings na decorrência disso. Também quero avisar que tem três palestras, elas são um tanto relacionadas. Essa primeira palestra é sobre Bindings. A segunda palestra é sobre sistemas embarcados, que usam demais Bindings. E a terceira palestra é sobre um conjunto de Bindings que a gente desenvolveu, chamado EFL, Python EFL, no qual a gente usou técnicas daqui. Primeiro, o que são Bindings? É um nome que a gente escuta, não sabe nem direito como que fala. Ele vem do inglês, da parte do Binding, que significa ligação, amarração. Então, ele está amarrando dois mundos. Ele está amarrando o mundo C, ou o mundo C++, ou com outra linguagem. E o mundo Python, que é aquele que a gente está usando no nosso interpretador, no nosso programa. E wrapper. Por que wrapper? Wrapper vem de capa, jaqueta, né? Justamente vocês vão ver nos exemplos de código que o comportamento do Bindings é ser um wrapper. Ele é uma casca que faz essa ponte, essa conversão. Exemplos bem conhecidos. Alguns, muito óbvios, todo mundo lembra, né? Pygame para jogos, tem palestra de JS que vai falar sobre Pygame, tem a minha de FL que vai falar também sobre Canvas para jogos. Tem a parte de otimização, que é o non-Bindings, que é usar o Bindings para otimizar um caminho crítico. Tem também acesso a dispositivos do sistema ou legados, no caso, SQLite. Mesmo plataformas já existentes, QT, GTK, FL. Mas também muita gente não percebe. Mas na própria Standard Libre, nas nossas baterias, temos Bindings. Para diversas funções, principalmente para otimizar caminhos críticos, que é o caso dos algoritmos de hash. Quais os casos de uso de um Bindings? Bom, primeiramente a gente começa com a integração de sistemas existentes. É o caso mais comum que a gente ouve falar. Poxa, eu preciso acessar o meu sistema escrito em C. Como que eu faço? O meu sistema escrito em C pode ser o GTK. Como que o pessoal do GTK fez? Fez um Bindings. Depois a gente vai para o acesso de baixo nível. Estou lá fazendo um sistema operacional, um sistema embarcado. E meu sistema operacional tem algumas chamadas não padrão. Seja para configurar o driver de vídeo, seja para dar uma saída em algum dispositivo extra. Como a gente faz? Faz um Bindings que fala em C com esse dispositivo. Otimização de caminhos críticos. Estou ali desenvolvendo um software que está super legal. Usei o deck que ele acabou de falar aqui. Pô, mas não ficou legal. Ainda está lento. Então, o que eu posso fazer? Posso fazer essas mesmas implementações em C. Ter um acesso, uma gerência da memória mais controlada. E aí a gente otimiza os caminhos. Eu vou acabar explicando aqui. Vocês vão ver o porquê também que o Python é lento. Principalmente o CPython, por que ele é lento. E fazer extensões e programas. Que é uma coisa pouco conhecida como Bindings, mas também é. Vamos supor, eu tenho meu programa, ele é um jogo, ele é um programa em C, lá o OpenOffice. E eu quero possibilitar uma extensão. Mas eu não quero que o cara crie um programa em C, programe tudo e corra o risco de capotar o meu programa. Se eu quero simplesmente que ele me defina qual é a cor, ou se está certo ou se está errada uma palavra. Um corretor ortográfico, por exemplo. Então, eu exponho uma linguagem segura, geralmente é Python, Dua ou JavaScript. É um uso bem comum. Como funciona? A gente que é de Python, a gente acaba se esquecendo de um princípio básico de computação. O que é? O computador só executa a instrução nativa. A gente está lá no Python, digitando alegremente um monte de print, não sei o que, usando lista. Mas como isso vai ser executado pelo CPU? O CPU não sabe o que é uma lista em Python. Ele não tem ideia. Então, a gente vai precisar de uma virtual machine que se encarregue de traduzir. De uma instrução, que é a virtual, para uma instrução real, que é a que está rodando. Seja no seu X86 ou outro sistema. E como isso é feito? Isso é feito basicamente de duas formas. Ali no Keynote, Gustavo Neymar falou sobre o PyPy. O PyPy, ele atua nessa hora de compilação na hora, com o JIT. Já o CPyton, ele funciona como interpretador. O CPyton, a gente vai ver ali mais para frente exemplos. Mas o JIT, quem aqui conhece como o JIT funciona? Levanta a mão aí. Pouca gente. Não vou explicar direitinho. O JIT, ele significa just in time, na hora. Então, ele vai rodar um código. Ele vai fazer um acesso a um dicionário para ver uma chave. Depois vai fazer um if e executar alguma coisa. Isso tudo no CPyton, ele passaria. O que eu tenho que fazer agora? Igual um comandozinho, pelo primeiro programa que você escreveu na sua vida. Você lia um comando e tomava uma atitude. O CPyton é isso. Já o PyPy, não. Ele vai pegar o bloco que ele tem que fazer. Vai falar. If, eu vou traduzir num branch. Então, ele vai escrever numa memória. Uma instrução if. Padrão de comparação. Com o jump do x86 ou do PowerPC. E ele vai montar esse bloco todo. E ele vai falar executa. Aí, ele executa na velocidade do computador. Na velocidade nativa, na medida do possível. Por que isso torna muito rápido? Se você conseguir jit compilar. Fazer o jit de um loop inteiro. E esse loop só está trabalhando com inteiros, por exemplo. Você consegue tirar o overhead todo de Python. E trabalhar com inteiros, como o Neymar mostrou ali. Que você trabalha com inteiros em loop. Então, ele fica numa velocidade nativa de execução. Só que isso já é mais complicado. E para ter ambos, a gente precisa de duas convenções. Primeiro, chamada de função. Como eu faço uma chamada de função. E depois, estrutura de dados. Que é o quê? Como que esses dados estão em memória. Afinal, eu preciso acessar esses dados de Python. E eu preciso acessar esses dados de C. Então, a assinatura disso precisa ser muito bem conhecida. Como que o C Python funciona? A gente conhece muito bem essa parte. A gente escreve no arquivo texto. Que o C Python compila. Geralmente, a gente abstrair aqui. Daqui já vai para lá, de alguma forma mágica. Mas o C Python compila. Então, o C Python vai chegar. Primeiro, sintaxe. Feita a sintaxe, ele vai fazer a tokenização. Então, ele vai pegar um if. Ele vai pegar uma chamada de função. Ele vai pegar o parênteses e ver. Esse parênteses é o argumento de uma chamada de função. Ele é uma dupla. Esse colchete, o que ele é? Ele é um dicionário. Então, ele vai tokenizar isso. E criar uma árvore na sua memória. Na memória do C Python. Que significa o que? A estrutura lógica do seu programa em termos menores. Mas ainda, essa estrutura não executa. Ela não tem lá um move, load, jump, store. Nada. Então, o C Python vai gravar essa estrutura aqui. No Peps.on.o. Para otimizar os próximos usos. E aí, daí para frente, é o processo de sempre. Ele vai fazer. Ah, o que eu tenho aqui? Um load? É um store? É uma chamada de função? Então, uma chamada de função eu tenho que fazer o que? Pegar esse atributo. Vou pegar esse negócio. Vou colocar ali nesse registrador. E vou chamar. Depois ele volta. Me retorna o controle. Eu converto o Stain em dados. E continuo a execução. Convenções que o C Python usa. O C Python usa. Tudo é um PyObject. Aquela máxima que a gente adora em PyCon. De tudo é um objeto. É odiosa para quem está mexendo com baixo nível. Ou Py, ou Bindings. Ou quem está preocupado com performance. É horrível. Você tem um inteiro. O Neymar falou. O inteiro é 4 bytes. O inteiro aqui são os 24 bytes, mais ou menos. Eles podem ser até mais, porque o inteiro pode crescer e afins. Então, para cada número que você está somando um número com o outro, ele não está fazendo uma instrução do seu CPU. Ele está fazendo várias. Várias funções. Várias instruções. E isso é muito ruim. Porém, isso facilita a nossa assinatura de função. Então, uma função em C, que é o que o interpretador entende, ela recebe um objeto, que é o da própria função, os argumentos, e logo em seguida ela retorna um objeto. Então, é bem simples. Eu quero fazer um Bind para Python. Sei que eu tenho que fazer funções que sejam conformes a isso. Agora, alguém aqui já conheceu alguma biblioteca, sei lá, você quer pegar o tempo do sistema, time. Você vai pegar o time. Time tem essa assinatura aqui? Não tem essa assinatura. O que você tem que fazer? Um wrapper, aí daí vem o termo wrapper, que vai recodificar esses parâmetros, fazer a chamada, codificar de novo e retornar. Então, daí vem o nome wrapper. E como a gente bem lembra, em Python, até uma função é um objeto. Então, também tem o pycFunctionObject, que é um pyObject estendido para ter uma função dentro dele. E como que são as chamadas de função? Eu estou lá fazendo um programa em C e quero chamar uma função em Python. O que eu vou fazer? Eu vou chamar lá uma função, abre o nome da função, abre e fecha parênteses? Ela não vai executar, porque o C não conhece o py. Então, você chama... Primeiro, você acha qual é o pyFunctionObject. E dado o pyFunctionObject, você chama pyVolCallObject. Então, você chama o objeto. Afinal, funções são objetos chamáveis. São callableObject. E tem uma versão mais fácil ali, que é callFunction, se você já tiver a função. Até aí está claro, porque depois a gente vai ter uma partezinha mais baixo nível. E é legal ter entendido isso. Se tiver perguntas até aqui, façam agora. Como que eu crio o binding? Então, eu vou definir o meu pyObject. Então, eu tenho uma estrutura no meu programa, que tem três inteiros. Uma estrutura point. Ela tem x, y, z. Eu vou definir um pyObject que tenha estruturas, que tenha inteiras dentro dele. Eu vou implementar as minhas pyC functions. Por quê? Porque eu vou ter que fazer o wrap das minhas chamadas reais. E aí, eu vou fazer essas chamadas converterem de e para os pyObject. Se você só está trabalhando com um dado padrão, tipo inteiro, float, string, você não precisa declarar seu pyObject. Já existem esses daí declarados. E aí, o último passo é que você precisa fazer o Python saber dessas funções, desses objetos. Isso daí é feito por modo de registro. Eu vou mostrar exatamente em dois slides como isso acontece. Quais as ferramentas que eu tenho para fazer binding? Primeiro, a gente sempre tem em nossas mãos. Então, o jeito braçal é sempre um modo. Temos o modo por introspecção, que é usando o C-Types. Quem quiser saber mais sobre o C-Types, eu vou falar um pouquinho aqui, mas quem quiser saber mais, principalmente sobre os problemas e soluções, vão à palestra do JS amanhã, ou hoje, eu não lembro, que fala exatamente só sobre o C-Types. Tem descrição multilinguagens, que é o SWIG, que é uma biblioteca muito conhecida, porque ela está aí faz tempo. Tem uma descrição exclusiva para Python, que é o CYTOM Pyrex, é o que eu gosto mais, já vou deixar avisado que a minha opinião, ela é pendente ao CYTOM, que é o que eu mais gosto. E existem específicas, que é o PyGeography, o PySide, que é o de QT, e, apesar de eu deixar claro que eu prefiro o CYTOM, é porque o tipo de problema que eu trabalho, o CYTOM é melhor. Porém, se você for fazer um software em QT, é totalmente estúpido você usar qualquer outro que não o que o bind de QT faz, que é o PySide e o outro, que eu não lembro, não. CYP. Se você estiver fazendo um código, você tem na sua biblioteca, ela é toda baseada em G-Object, G-Libre, GTK e afins. É estúpido você usar qualquer outro que não seja o PyG-Object. E agora eles estão fazendo um sistema que gera automático, inclusive. Então, cada problema vocês vão ver que tem uma solução melhor ao pior. Manual. Qual é o modo manual? A gente tem uma biblioteca em C convencional. Então, se você está aí no laptop, dá lá, find, barra, usr, lib, python, versão, barra, sitepackages, espaço, menos name, asterisco, ponto, 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 se tiver no Linux ou no Mac, provavelmente no Mac não é. Mas se estiver no Linux, provavelmente você vai achar alguns pontos de CYTOM ali dentro, que são os shared objects ou bibliotecas linkadas dinamicamente e que vão ser lidas dinamicamente. API é um API em C profissional. Então, quem conhece C não vai ter dificuldade nenhuma. Tem lá, include Python, e aí você começa a usar PY ou alguma coisa. E, de todas as abordagens, é imbatível na velocidade do código. Por quê? Porque você vai ter maior controle, principalmente no que se diz respeito a cachear e não ficar referenciando e dereferenciando. É a versão que é mais utilizada, imbatível. Porém, ela é chata pra caramba pra fazer. Eu já tinha essa dolorosa experiência. E pra manter, é insuportavelmente chato. Muito chato. E eu considero proibitivo pra projetos grandes se for mantido manualmente, tá? Se você fizer um programa, vocês vão ver que o SWIG e o CYTOM, eles geram isso pra você. Então, se você tiver uma ferramenta que gere isso pra você, beleza, senão eu considero proibitivo. Um exemplo, já que tem bastante gente que entende C, isso é um código C, sem syntax highlight, que não ajuda muito. Mas é um código mínimo que faz o seguinte, ele faz uma chamada do sistema, chamada time. Alguém tem aquelas canetinhas laser? Não? Sim. Se não tiver, tudo bem. Aqui, ó. Na minha mão ali pra cima, vai ter uma função time, abro parênteses, nu. Essa função é o que eu quero. Essa função aqui é o que eu quero. O propósito do meu módulo, todas essas infinitas linhas, é só pra chamar isso, que retorna um inteiro, e eu quero retornar isso aí pro pai. Certo? O que eu tô fazendo pra fazer isso? Primeiro, eu crio um ponto C, que tem uma função init, isso daqui é fixo, e o nome do seu ponto C e ponto SO. No meu caso, eu chamo de my, py e mod. Com essa assinatura aqui, não recebe nada. Dentro dela, eu tô declarando meus métodos. Então, eu falo método, no caso, a função também. Ele se chama time. Ele é implementado por esse pyc function aqui, que é o py mod time. Ele não recebe argumentos, então, aqui não vai ter nada. E não, aqui eu não lembro o que é, acho que é documentação. Bom, é um vetor, eu poderia declarar n, e eu termino o vetor, tudo com vazio, pra falar onde o meu vetor terminou. E aí, muito simples, eu venho e declaro py init model, py my mod methods. Pronto, isso daqui, compilei e rodei, vai ter lá, em point py my mod, vai ter uma função time, que te retorna um objeto. Agora, eu chamei essa função time. O que ela vai fazer? Primeiro, vai chamar essa função, py my mod time, com dois argumentos, que eu tô ignorando aqui, não me ajudando em nada. Faço a chamada do sistema, essa única linha, é todo o propósito do meu bind. E converto esse número, que é um inteiro, pro python. Então, eu falo, py int from on, e aí, tudo acontece magicamente. Se eu fizer isso no interpretador, eu vou dar um print, e vai ter um inteiro python lá. Tá claro pra todo mundo essa parte? Beleza? Se alguém tiver com dúvida, eu pergunte agora. Passando pro próximo. Ah, vou voltar aqui um pouquinho. Por que que isso aqui é inviável de você manter num projeto maior? Porque se você tivesse número variável de argumentos aqui, se você tivesse keyword arguments aqui, aqueles parâmetros que você passa com um nome igual, valor, se você tivesse muitas coisas aqui, se você tivesse que converter ele em uma estrutura complexa, você ia ter que ficar fazendo half and half, pegando, voltando, é um saco. É um saco. informações no seu binário que descrevem o seu código em C. Só que isso, o J.S. pode falar na palestra dele com maior autoridade, porque ele fez, usou e sofreu os problemas, isso é legal, né? Só que, essas estruturas aí já precisam ser convertidas, e a memória precisa ainda ser gerenciada manualmente. Não tem mágica. Você chamou uma função em C, se ela alocou memória, você vai ter que liberar ela de alguma forma. E isso não tem jeito dos setups fazer automático. Então, eu vou mostrar o exemplo dos setups aqui, vocês vão falar, porra, é ridículo comparado ao outro, é muito mais fácil. Vou usar, porém, ele não é sempre bom. Ele é 100% em Python, então é mais fácil, porém, ele é real-time, é mais lento. E eu ainda considero ele muito trabalhoso para grandes projetos. Para fazer isso, a escolha é óbvia. Eu preciso fazer uma chamada em C, apenas, eu não quero ter toda essa trabalheira de fazer um módulo em C para em DC compilar, me instalar. Esse cara é o canal para isso. O que faz lá? Import C-types, estou importando aqui a libc, coloquei um underline aqui de frescura. C-types, que é o nome do módulo, uma C da Inemic Library e passa o nome da biblioteca. Logo aqui, você já percebe que não é portável. Se eu colocar isso daqui em Linux, funciona. No Mac, não funciona. E no Windows também não vai funcionar. Não é que vai funcionar no Windows não. Aí eu faço uma função time em Python, porque aqui está tudo em Python. Então, eu não estou fazendo efetivamente um binding. Eu estou usando um gerador de binding on the fly. E chamo a minha função. Minha função é time, passo o nome para ela que vai ser convertido para null, e isso daí automaticamente, mágico, vai estar convertido para inteiro, sem trabalho nenhum. para esse caso, perfeito, muito fácil. Agora, se você tivesse uma estrutura muito complicada, cheia de ponteiros internamente, você está perdido. E aí, a gente chega no Swig, que é um bem conhecido também, porque ele gera para várias outras plataformas. Você faz a descrição em Swig e de repente você tem vai para Java, Python, Perl, TCL e afins. Só que é feio, cara. Vocês não acreditam a função gerada como é feio. Não existe um conceito em não gerar uma classe com métodos para você. Ele vai pegar a classe e virar uma função só. Os métodos, se tiver parâmetro diferente, ele vai colocar a assinatura do parâmetro no nome do método. Então, underline i, underline s, fica um saco. É horrível para fazer callback e ainda precisa de pré-processador e é um saco para depurar o código. Porque esse código do binding aqui de baixo, ele é gerado. Então, como todo código gerado, ele tem muito lixo auxiliar, assim. Isso torna extremamente difícil se der um segmentation forte e você depurar. Aqui, temos o pymymod, mesma coisa. E começam as gambe já. Você vê que uma coisa pequena em linha já tem gambe. Eu preciso passar null, só que minha função em Python não pode ter null, então o gerador automático eu já não posso usar. então eu tenho que fazer uma função pymymodtime que recebe nada para o Python entender que não recebe nada e passo null aqui. Aí, minha função no código precisa ter o nome time, então eu preciso renomear. Então, para um negocinho simples já começa o trabalho. Vocês imaginam que é um negócio grande. E o site, um Pyrex, que é o que eu gosto mais, ele tem uma descrição pythonica, então praticamente você escreve o código em Python, coloca algumas coisinhas de sintaxe ali a mais e está pronto. É muito fácil de usar, ele é rápido, tão rápido quanto o Swig, diferença é pouco, é um saco para depurar aqui embaixo, é o mesmo problema do Swig, precisa ainda também pré-compilar, pré-processar, recompilar e tem pegadinhas também com o Swig. Mas você vê que o meu código aqui já é um def-timer, ok para todo mundo, chamando uma função, null não é algo de Python, mas é algo de sim, então já vou misturir aqui e aqui eu faço a declaração da minha função, incluindo, renomear ela é tudo na mesma linha. Considerações finais, era isso que eu tinha para falar, mas que eu quero que fique com vocês. Por favor, analisem o caso e usem a ferramenta certa para o caso certo. Se você estiver usando o GeoObject, use o PyGeoObject, se você estiver usando o NQT, use o PySide, ou o SID. Se estiver fazendo em outra que tenha um sistema, use o do sistema, preferencialmente. Um ponto também, não inventem de fazer tudo em binding, ah, eu vou fazer tudo porque eu quero que fique rápido para caramba, SID é fácil, então eu já vou programar inteiro em SID já e vai ficar super rápido. Não é o ponto, não vai ajudar muito, principalmente se usar a sua CITON, a sua SWIG, faça só o essencial em C e C++ e o resto você faça uma casca em Python usando isso. Pondere a API Pythonica versus original, quem foi na minha palestra de FL, eu vou falar sobre a API Pythonica e uma API não Pythonica, no caso, que é a API nativa que eu estava fazendo o binding e muito cuidado com gerência de memória. Gerência de memória é algo que você vai ter que tomar cuidado ao fazer bindings, não tem segredo, não tem mágica. Algumas coisas vão automatizar para você, mas nem tudo, então tem que tomar cuidado. Se eu tenho que incrementar referência porque alguém pega o meu objeto, eu tenho que liberar essa referência, o Python não vai saber disso. E cuidado com o Global Interpreter Lock, o Gil, porque se você está fazendo o Bindings e entrou numa função que vai demorar muito para voltar, você tem que soltar o Gil. E aí, na hora que você for chamado de volta pela função, você tem que pegar o Gil novamente. Então, é uma coisa que quem não toma cuidado acaba tendo muitos problemas. Essa foi a minha palestra de tudo que você quis sempre saber sobre o Bindings, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado, e eu tenho três camisetas para sortear para perguntas, as três primeiras perguntas. se quiserem também por tamanho e coordenado, tem uma G, tem uma G, tem uma E, ó. A outra palestra deve ter umas G, G. Não é bem uma pergunta, mas um comentário. Há umas duas semanas atrás, eu acho que o criador do Swig fez um post no blog dele comentando sobre a evolução do Swig e tal, e ele falou que chegou num ponto quando eles escreveram o Swig 2.0 que eles tiveram que fazer todo um pré-processador de 6 e mais e mais para poder tirar os tipos do negócio e ficou praticamente impossível de manter. Então, o Swig hoje em dia não anda para o desenvolvimento porque é muito complexo para você fazer alguma coisa. Eu tive mais experiência com um site mesmo, foi bem bacana o projeto de fazer, mas também é alguma coisa que se você vai divulgar o código C que ele gera é absurdo. É um saco. E a minha pergunta seria, será que o site vai acabar virando alguma coisa que nem o Swig porque ele está começando a colocar tanta funcionalidade dentro? Não, não vai porque ele é específico, ele tem um propósito muito bem específico e ele é muito amarrado ao Python, principalmente nas últimas versões. Então, ele suporta o que o Python suporta e nada mais que o Python suporta. Então, por exemplo, ele tem funções built-in nele para tratar, tem funcionalidades built-in para tratar com o Gil, por exemplo, que no caso foi a gente na época do NDT que adicionou. Ele tem coisas para embutir do strings também, automaticamente. Então, isso daí o Swig não pode ter porque nem todas as linguagens tem, então fica meio sem propósito. Agora, nesse caso, é tranquilo. pergunta, pessoal. Para você, M? Puxa aí, pergunta. Oi. Eu só não... Oi. Eu só não entendi o que você falou do cuidado que tem que ter com o Gil sobre o Otis liberado na tarde pequena. Tá, peraí, tem mais alguma pergunta? Fala qual que é a sua, só para saber a pergunta, para ordenar. Qual a experiência de vocês com o Bibliotec em cima de mais? Você era grande, pequeno? Você foca mais em C? Tá, a gente foca mais em C, que é o caso da FL, no caso, mas em C++ com o site, pelo menos, era para ser transparente. Agora, só um complemento daquela pergunta. E quantos vocês têm métodos virtuais e outras coisas bem sem as mães para resolver o site? É um trabalhinho. Para você implementar uma classe que gera o site, você tem que implementar tudo, todos os virtuais e revirtualizar ele no site. Você faz de cima de mais e por baixo do site. Você tem que revirtualizar o negócio. Você tem que com as camisetas aí que eu vou responder a dele e o Gil. É o seguinte, você está implementando, por exemplo, um QT, GTK ou FL. Tem uma função que é a última função que você roda antes de terminar o programa. E essa função ela para ali e tudo acontece de dentro dela. É a função do main loop. Certo? Não é main loop run, outra begin. Essa função ela vai bloquear e tudo vai acontecer até o jeito de dentro. Então você tem que soltar o Gil antes de entrar nessa função do main loop, por exemplo. Certo? Aí você soltou o Gil. O que vai acontecer? Aconteceu aconteceu alguma coisa que chamou um método que é um PyC function, certo? E esse PyC function seu está sendo chamado de um callback. Se você chamar qualquer coisa do Python dali, vai crachear seu programa. Por quê? Porque você está rodando sem o lock do interpretador. Aí você capota. Então, basicamente, você solta o lock em tudo que vai demorar explicitamente. e em tudo que é callback, todos os callbacks você tem que adquirir o Gil de novo. Porque você pode estar vindo a sua chamada de dentro de um lock pelo, e aí ele não vai fazer nada, ou ele pode estar vindo de fora do lock, e aí seu programa vai capotar. Então, basicamente, o que é callback? No site, a gente tem o with Gil e o without Gil. Então, no Gil, acho que é uma assinatura. Você declara no Gil, beleza, ele não pega o lock nada, ele não confessa que seja normal. Valeu. Ok, pessoal, obrigado, vamos dar uma salva de palmas para o... ...